O destino perguntou e eu respondi Nas estrelas encontrei você Solidão nunca mais terá lugar no meu coração Como eu te amo Diga pra todos que também me amas Coisa que não custa tanto amor Sem você como dói E eu na vida encontrei você Como eu te amo Diga pra todos que também me amas Coisa que não custa tanto amor Sem você como dói E eu na vida encontrei você Como eu te amo